O que vocês estão vendo aí atrás é um momento de democracia aqui para a nossa cidade. Momento único, já aconteceu uma vez, ano passado, no 7 de setembro, a mais contra a corrupção. E esse ano, esse mesmo grupo está organizando aqui o nosso Acorda Brasil, em parceria com todo o Brasil que está em processo. Então isso representa muita coisa para a nossa cidade. E sempre que sofremos, foi estigmatizada porque é sertanejo, é do interior do Ceará. A nossa cidade é belíssima e merece o máximo de respeito, de atenção. E nada melhor que um processo para a gente pedir aquilo que é nosso direito, saúde, educação, cultura, de todas as vertentes que faz de uma pessoa um cidadão de verdade. Então esse momento representa muita coisa para a gente. Representa vitórias, representa liberdade de expressão, representa segurança como cidadão. E além de tudo isso, uma lição de civismo e cidadania.